Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. O primeiro momento da noite deste sábado foi de agradecimento. Na processão de entrada, casais que se conheceram nos anos dourados e hoje são casados, o bispo emérito de Floriano Dom Augusto, o pároco Padre Chiquinho e os concelebrantes Padre Sérgio e Padre Ferdirã. Todos entraram ao som da música cantada por Odorico Carvalho. A ocasião recorda as boas lembranças da juventude. Uma convocação para um encontro dessa natureza é voltar à fonte da vida. Nós saímos de Deus que é comunhão de pessoas. Então nós não nascemos para sermos francos atiradores pela vida fora. Nós somos chamados a formar comunidades na família, nos ambientes de trabalho, no lazer, nos encontros que temos socialmente para explorar ao máximo esse potencial nosso. Então eu fiquei muito encantado porque não faltou no programa essa possibilidade de um encontro que caracterizasse também nossa participação espiritual, nossa relação com Deus. Quem pode caminhar dispensando Deus a própria vida? Sob as bênçãos de Nossa Senhora dos Remédios, foi celebrada a alegria do reencontro de amigos, conterrâneos ou não, mas que venceram à distância ou quaisquer obstáculos para estarem presentes nesta noite, reafirmando o amor pela terra, revendo amigos e reforçando os laços de amizade e de companheirismo que aqui construíram. A gente não explica o inexplicável. A emoção que todos nós estamos sentindo nesse reencontro. Pessoas de vários lugares do Brasil, aqui na nossa Picos, amigos de longas datas, e hoje nessa celebração tão linda, tão maravilhosa, por o nosso Bispo Dom Augusto, realmente mexe com as estruturas. É o lado do ser humano que mexe. A gente vê o choro, a gente vê a alegria, a gente vê a vontade. E as pessoas já falam em novo enquanto. Esse, com certeza, está bombando, falando como os jovens dizem. Os que viveram na década de ouro em Picos se emocionaram com a poesia de Olivia Rufino, a mensagem por Cecília Dantas e a Ave Maria por Valmir Batista. Dando continuidade à noite, o baile no espaço Fatima Sá, animado pela banda Superoara de Arco Verde, Pernambuco, uma das melhores orquestras do Norte e Nordeste. Décadas depois que muitos foram estudar ou trabalhar em outras cidades, a impressão é de que o tempo não passou. Eles continuam joviais, alegres e sentindo o gosto de tudo o que viveram. E deste reencontro, uma certeza, os laços foram fortalecidos. Nós vivíamos momentos de alegria, momentos de festa, momentos de dificuldades, e hoje um grupo de filhos de Picos resolveram, pensaram nesse encontro, em toda a esperança de continuar toda essa alegria, toda essa solidariedade, para a frente, como filhos de Picos que somos. Então é uma comemoração que é um testemunho daquilo que a gente deve viver, na solidariedade, na alegria, tendo amigos, porque quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E aqui é o reencontro desses tesouros. Descobri a máquina do tempo em um abraço quando reencontrei um amigo. E aqui é o reencontro desses tesouros.